Olá pessoal, começa aqui o Câmara em Ação de hoje, mais um espaço para a gente falar sobre as atividades do Poder Legislativo e as ações dos vereadores. Uma produção da Direção de Comunicação da Câmara Municipal de Anápolis. E a gente começa falando sobre o Natal de Coração. Desde o dia 22 de novembro, os vereadores participam da programação do Natal de Coração, uma programação da Prefeitura Municipal de Anápolis. A cada dia o Natal de Coração está em um bairro diferente, levando brinquedo para as crianças e, é claro, a presença do Papai Noel. Não só o bairro de São Lebron, porque quanto o Natal de Coração vem, ele vem para atender uma região. Aqui nós temos Campos Elias, temos Jardim Avolada, Tesouro, o Santo Antônio, então são vários bairros que são contemplados. E o Natal de Coração é isso aí, vai em todas as partes da nossa cidade. E nós da Câmara de Coração dos Vereadores praticamente vamos em todos também para poder ver alegria no coração das nossas crianças. Numa iniciativa da vereadora Thaís Souza, a Câmara de Anápolis homenageou policiais civis e militares e servidores do Centro de Bem-Estar Animal no último dia 11 de dezembro. A finalidade foi homenagear esse grupo por uma ação bem sucedida em defesa da causa animal realizada no dia 25 de novembro. Foi uma força conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Batalhão Ambiental, do Centro de Controle e Bem-Estar Animal e que nós apreendemos 30 pitbulls de rinha, animais em situação deploráveis, em situações degradantes. E esses animais foram todos encaminhados para internação, são animais que estão em reabilitação. Então com certeza, nada mais do que justo a Câmara dos Vereadores reconhecer esse trabalho, essa força conjunta, para que motivem esses cidadãos, esses profissionais, para que continuem trabalhando também, não só pelas pessoas, mas pela causa animal, até porque são direitos que estão garantidos em lei constitucionais e infraconstitucionais. No dia 11 de dezembro, a Câmara Municipal também homenageou os integrantes do programa Dentição, mantido pela Prefeitura de Anápolis. A iniciativa foi do vereador Jean Carlos. É um programa que tem consultórios móveis, portáteis, que vão nas unidades escolares. Atualmente nós temos lá na Escola Baronita, no setor sul, onde 875 alunos estão ali tendo oportunidade, mediante a prévia autorização dos pais, de terem tratamento naquela unidade. Durante ali as jornadas diárias de aulas, em determinado horário, escalonado pela diretora, esses alunos, tendo a prévia autorização dos pais, podem receber ali as consultas e os tratamentos devidos. No dia 11 de dezembro, também foi entregue moção de aplauso para os profissionais da Rádio Imprensa de Anápolis, em função da realização do projeto O X na Câmara, que ouviu vereadores do Poder Legislativo Anapolino. A iniciativa foi do vereador Pastor Elias Ferreira. A repercussão foi positiva, até porque abriu espaço para todos os 23 vereadores falarem por 20 minutos. Onde eu, como vereador, tive o privilégio de ouvir todos. Então eu vi que a repercussão foi grande, foi positiva, por isso nós fizemos essa moção de aplauso a todos os radialistas. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, pelo terceiro ano consecutivo, está entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Para comemorar esse momento, a Câmara Municipal concedeu moção de aplauso a APAI, numa iniciativa do vereador Lélio Alvarenga. Hoje é um dia de alegria, onde nós podemos dar uma honraria à APAI, esta entidade que muito nos orgulha, essa entidade séria que faz um trabalho magnífico, excepcional, que cuida de nossas crianças. Então hoje nós oferecemos esta honraria, esta moção de aplauso, pelo tricampeonato das 100 melhores ONGs do Brasil. Fique ligado no Câmara em Ação, sempre com informações sobre as atividades dos vereadores e do poder legislativo. Até mais! Fique ligado no Câmara em Ação,